Pois ela foi e conseguiu, a única equipe que conseguiu ter imagens do momento em que esses testes estão sendo colocados no caminhão pra serem distribuídos nos 36 municípios paraibanos. Então, bora ver aí esse momento que a Pauliana conseguiu registrar. Karine, nós estamos acompanhando neste momento aqui a retirada dos malotes com os testes rápidos daqui da Secretaria de Saúde do Estado que estão sendo encaminhados para 36 municípios daqui de João Pessoa. Um trabalho, um esforço que está sendo realizado pelos servidores aqui da Secretaria que estão fazendo agora justamente esse transporte destes testes para esses polos, onde vão distribuir os testes para os demais municípios. Lembrando pra você que entre os municípios estão João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita, Bahia e Campina Grande, que são aqueles municípios que registraram o maior número da Covid-19 até o momento. Pauliana Sorrentino para o Tambal da Gente. Serão pontos estratégicos que estarão distribuídos aí em todo o estado. No Sertão, no Alto Sertão também vai ter esse tipo de testagem. E vamos aguardar então o resultado desses testes. Então a expectativa é que nos próximos dias a gente tenha aí um aumento muito grande de números confirmados da doença aqui no estado. Não serão novos casos, serão casos que já vinham acontecendo, mas que faltava essa confirmação através de exames. Então é preciso até que o governo do estado encontre uma forma de falar sobre novos casos e casos antigos que agora estão sendo registrados para que a população de repente não fique em pânico. O que a gente quer é que a gente tenha um retrato, um real diagnóstico de como é que está a situação. E olha, um médico e um fisioterapeuta... Fisioterapeuta...